Puta, que barulho! Entra no carro. Eu? Os dois. Temos que ter uma conversa, mano. Eu ia quitar, eu ia quitar, eu ia quitar! Vou perguntar só uma vez. Que isso? Eu ia quitar, mano? Caralho, zaralho. Eu não quero saber de mentira, certo, irmão? Não, jamais. O dia hoje tá... diferente. Opa, senhor, o que você quer, senhor? Eu não tenho nada pra te oferecer. Eu vou fazer só uma vez. Vai tomar no cu, mano. O Toduro na cabeça dele é o Pio. Vou falar que tô com medo porque eu conheço o Loupadrinho pelos clipes. Certeza, mano. Isso é louco. Vai se fuder, mano. Ah, calma. Mano, aqui tá a cara do tipo assim, mano, um moiado. Parando com o carro, fazendo voz de maluco. Se eu não conheço no RP, eu mato, porra. Se o cara mete esse louco, porra. Se eu não conheço um cara desse no RP, se eu não sei quem é, eu vou ver se fuder, porra. Tá maluco? Vou entrar no teu carro? Eu sou, porra... Eu tenho uma facção cheia de gente, eu vou entrar no teu carro? Tá maluco? Essa voz de psicopata dele, mano. E aí eu decido se você sai vivo de dentro dele. Ele não conhece? Eu não sei. Eu não sei se o Toduro conhece o Loupadrinho. Acho que não, na real. Não sei se ele conhece, não. Conhece? O Loupadrinho? Loupadrinho é antigão, mano. Toduro nem tinha nada no Cidade Alto. Quase ninguém conhece o Loupadrinho. Toduro não conhece, não. Conhece de onde? Não, pô. Será? Esse carro... Eu acho que no RP ele não conhece. Não me lembro de ter visto ele. Mano, eu só lembro do Loupadrinho fazendo RP com a gente na família pra baguncinha. e ele fazendo aquela missão de psicopata comigo e com o BRKK, mano. Lembra? Que envolveu a polícia, envolveu todo mundo. Puta que... Onde tá ela? Ela quem, senhor? Sua mãe, aquela vagabundo. Eu vou perguntar de novo, irmão. Onde está ela? Eu não sei do que o senhor está falando. Não. A voz dele. Eu juro. O que o senhor está falando? Tá vendo esse lugar aqui, irmão? Aham. Tô. Se você não quiser pegar todas as suas coisas e sumir dessa cidade. Eu vou fazer a pergunta de novo. Onde está? Onde está? Onde está? Olá. O que é esse mano que falou, velho? Ah, o Carioca? O cara do Morro dos Verdes? Mas ele conhece o... Agora falando bem, ele conhece o Loupadrinho, mano? E o Boltz, mano. O Carioca... É o Carioca dos Verdes, não é? Que a gente ajudou ele lá. Vimos. Eu acho que ele está falando... Onde? O que é o senhor? A primeira vez... Que é... Que o... Que a gente viu. Foi St. Charles. O que viu o que, mano? É o que está no título dourada mesmo? Eu vou dizer uma coisa para vocês dois, irmão. Eu não mato ninguém. Eu tenho um jeito especial de resolver as coisas, irmão. Eu costumava dizer... No diálogo. Até que... As coisas mudou. E hoje... Você só sai vivo desse carro. Se a informação que você me disse estiver certa. Eu vou perguntar de novo, irmão. Onde está ela? Eu não sei, senhor. Eu juro. Certo. Desce do carro. Aqui foi. Olha o cara me ligando. Alô? Estou descendo. Estou descendo aí. Valeu.